Bom dia, manhã de 25 de outubro para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 298. Estamos falando dificuldades no livro de Esdras. Esdras capítulo 3 verso 10 nos diz assim, Esdras 3, 10. Muito interessante essa passagem do livro de Esdras. Se nós olharmos Esdras capítulo 3 verso 8 ao 13 diz que quando começaram o lançamento do templo ou as obras começaram por ordem de Ciro o Grande. E conforme também Esdras 5, 16 que reinava na Pérsia entre 559 a 530 antes de Cristo. Mas em Esdras 4, 24 e podemos ler o texto de Esdras 4, 24, diz então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até o ano segundo do reinado Dario, rei da Pérsia. Espera aí, era Ciro que reinava ou era Dario que reinava o rei da Pérsia? Nós sabemos que Dario começou a reinar em torno do ano 520 antes de Cristo. Assim, também concorda o profeta Geu capítulo 1 verso 15, que nos mostra que a construção do templo não se deu até o ano 520 antes de Cristo. Como é que nós podemos então conciliar essas duas declarações? Foi durante Dario ou foi durante Ciro o Grande? Vamos à solução disso. Se nós notarmos a declaração de Esdras 3, 10 e também Esdras 5, 16, se refere ao lançamento da fundação do templo. Enquanto que Esdras 4, 24 e Ageu 1, 15 nos fala quando eles recomeçaram o projeto, ou seja, eles lançaram o fundamento na época de Ciro e só recomeçaram a construção mesmo e depois pararam e recomeçaram a construção a partir do governamento, quando Dario governava. E isso está em Esdras 4, 4, que eles foram desencorajados de continuar a construção depois de terem lançado os fundamentos e isso foi no reinado de Ciro. Então o projeto ficou abandonado cerca de quase 16 anos. E aí depois o profeta Ageu, juntamente com Zacarias, incentivou o povo na reconstrução do templo, que se dá em Esdras 4, 24 e também Ageu 1, 15, onde o templo começaram a reconstruir o templo, a obra que eles haviam parado. E isso se deu em 520 e se deu durante o tempo do reinado de Dario e completaram no ano 516. Portanto, eles lançaram os fundamentos na época de Ciro, pararam a obra e aí em 520 recomeçaram a obra e o templo finalmente foi terminado. Bom, esperamos ter respondido a essa dificuldade de hoje e se você vê a diferença de reis que reinavam, é exatamente isso que aconteceu. A fundação foi durante o reinado de Ciro, quando o povo retornou do cativeiro. Que Deus te abençoe que você subscreva o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini, todos os dias colocamos três vídeos para você. Pela manhã colocamos uma dificuldade bíblica, à tarde para a noite um versículo da Bíblia por dia e à noite uma curiosidade bíblica. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.